Começa agora o programa do Freixo 50. Melhorar sua vida é possível. 2 de outubro, estamos vendo votar. Eu estou com uma expectativa muito grande. Acabei de encontrar uma senhora que disse que só sai para votar porque acredita muito em mim. Uma senhora já de bastante idade, que o olho encheu d'água na hora de dizer que ia votar na gente. Gente, isso não tem preço, né? Então, assim, imaginar que uma pessoa que viveu tanto, olha para a gente, se emociona com o que a gente está fazendo, com o que a gente está falando, é algo que significa muito para a democracia brasileira, é algo que significa muito para a vida coletiva, para o tipo de sociedade que a gente quer. Isso é muito maior do que ganhar ou perder uma eleição, né? Então, por um lado, a gente tem uma senhora se emocionando com o olho encheu d'água para dizer que acredita na gente e que aquilo continua dando sentido à vida dela. Do outro, a gente tem uma juventude inteira, né? Que olha para a política e passa a acreditar na política, né? A política é uma manifestação de amor. A política é uma entrega. Para mim, sempre foi. Para mim, sempre foi. É uma... É uma declaração de amor coletiva, né? Vamos ver o que acontece quando abri as unhas, né? Vamos ver. Vamos ver. Essa cidade é a nossa. Essa vitória entra para a história da cidade do Rio de Janeiro. E eu falei para eles, se deixar a gente chegar no segundo turno, a gente vai ganhar a eleição nessa cidade. Está aqui a Luciana, a co-prefeita dessa cidade. Nós chegamos no segundo turno, não foi para ganhar uma eleição. Foi para mudar a história do Rio de Janeiro. Chamam gente. Vamos para a rua. Menos ódio, menos ralva, menos medo. Muito mais amor e muito mais liberdade para todo mundo. Parabéns a cada uma. Estamos no segundo turno. Estamos no segundo turno. Vamos ganhar essa cidade. Parabéns. 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 Marcelo Freixo, filho dedicado do seu Haroldo e de Dona Lenice. Nasceu no Fonseca, no Zona Norte de Niterói. Começou a trabalhar cedo, aos 15 anos, para ajudar a família. Tornou-se professor, deu aula em escolas, comunidades e presídios. Casado com Priscila, é o paizão do João Pedro, da Isadora e tem também a Amelie. Freixo é o deputado mais votado do Brasil. Sempre defendeu os mais pobres, os trabalhadores e garantiu na justiça o pagamento dos salários dos aposentados. E tem mais. Freixo presidiu a CPI das milícias, que resultou na prisão de milicianos, políticos, na maior ação de combate ao crime e à corrupção da história do Rio. Esse caso inspirou o filme Tropa de Elite 2. O mundo inteiro conhece. Freixo tem compromisso, coragem e está preparado para ser o novo prefeito do Rio. Freixo 50. Melhorar a sua vida. É possível. Olá, amigas e amigos. Eu quero agradecer muito a oportunidade que você me deu de chegar no segundo turno das eleições do Rio de Janeiro. Agora, a gente vai ter chance de conversar melhor, de você conhecer a minha história e as nossas propostas. No primeiro turno foram apenas 11 segundos e muitos de vocês não puderam me conhecer. Agora não. Agora a gente vai se aproximar, você vai ver que a nossa política é feita com afeto, é feita com amor, é feita com respeito. A gente vai vencer o medo, vai vencer a intolerância. Porque o Rio que a gente quer é uma cidade com mais democracia, é uma cidade com a saúde pública funcionando com dignidade. Você vai ser bem tratado no posto de saúde e terá todo o atendimento que precisa. A escola do seu filho terá qualidade e o transporte será mais barato e mais eficiente. A cidade que a gente quer não é uma cidade que promove o medo. Essa não é a política que nós fazemos. O amor vai sempre vencer o medo. É possível. 50. Eu sou Carlos Weiner, professor titular de planejamento urbano e regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos governar com o Freixo. Eu sou a Laura Carvalho, economista, professora da Faculdade de Economia e Administração da USP e vamos governar com o Marcelo Freixo. Eu sou o Pascoto, coordenador geral dos sindicatos economistas. Vamos governar com o Freixo. Eu sou o Henri Axelhard, professor de planejamento urbano e ambiental da UFRJ. Vamos governar com o Freixo. Eu sou a Mônica Punha, defensora de direitos humanos e coordenadora e fundadora do movimento Mulher. Nós vamos governar com o Freixo. Eu sou o Ives Pereira, coronel da reserva da Polícia Militar, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos governar com o Marcelo Freixo. Eu sou a Ana Lúcia Brito, da UFRJ, professora, defendo o direito para o saneamento para todos e vamos governar com o Freixo. Eu sou Lígia Bahia, sou médica, pesquisadora da saúde pública. Vamos governar com o Freixo. Eu sou o Marcelo Burgos, sociólogo, professor da PUC-Rio, pesquiso e milito no campo da educação infantil e ensino fundamental. Vamos governar com o Freixo. Eu sou a Luciana Boatê, feminista, mestre em direito da cidade, professora de direito da UFRJ, e candidata a vice-prefeito. Vamos governar com o Freixo. Eu sou o Marcelo Freixo. Durante mais de um ano, reunimos mais de 5 mil pessoas para elaborar o nosso programa de governo. Educadoras, professores universitários, cientistas, pesquisadores, mas principalmente você, morador da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser desse jeito que vamos governar. Sim, é possível viver uma cidade decente, que não coloque mordaça nas ruas, morros e praças, que cuide melhor da gente. Sim, é possível vencer a máfia do transporte, tirar a milícia dos bairros, livrar o Rio dos corruptos, mudar de vez nossa sorte. Sim, é possível. Mães, filhos e pais que tanto querem mudança. Esse grande rio de esperança que se une, se abraça e vai. Vai. Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Vai ser desse jeito Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Uh, é o Freixo Vai ter comprometimento Com o sentimento de uma geração Vai ser com brilho nos olhos Com muita alegria e mobilização Vai ser dizendo a verdade Mudar a cidade Tá na nossa mão Sem aliança vendida Em troca de tempo De televisão Vai ser desse jeito Na rua Na rede Na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Uh, é o Freixo Vai ter gari, ambulante Sem teto, estudante Funk, professor Vai ter mulher e favela É a primavera que já começou Toda escolha tem lado E o nosso lado é do trabalhador Trabalhador, bonequinho Outra cidade é possível Com fé e esperança Com raça e amor Vai, vai, vai Vai ser desse jeito Na rua Na rede Na raça Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Uh, é o Freixo Vai Ser desse jeito Uh, uh Que o Rio de Janeiro vai ter Freixo 50, prefeito Uh, é o Freixo 50 50 Para o Rio não ficar nas mãos dos poderosos Que sempre mandaram na cidade A campanha do Freixo depende da ajuda de pessoas como você Acesse eufinancio.marcelofreixo.com.br E faça a sua doação de qualquer valor Melhorar a sua vida é possível Freixo 50 50 50 50 50 50 50